MÚSICA 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 Bom, o nome do meu filho é Comunidade Iluminada E a história dele conta a história não só da comunidade Caeté Como também um pouco da história do dono Aí ela mostra como que essa empresa gera uma energia sustentável Que ela não precisa mais pagar para a sua energia Ela produz e vende a sua energia MÚSICA 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 Aí, assim, essa oficina foi só uma experiência, assim, como pode dizer, pra minha carreira, entendeu? Porque a galera, todo conhecimento, cada vez mais conhecimento é melhor. E assim, tentando nunca guardar isso só pra mim, entendeu? Passar pra frente, porque conhecimento parado é nada.